Música Música Agora é aberto igual a isso não tem Jorge é aberto igual a isso não tem Quero ficar se identificar Pazes perguntar Quero ficar se identificar Índio come chota, índio come chota Índio come chota, índio come chota Índio come chota, índio come chota Oí Quer ficar com o dente branco? Passa a estudo do tente Quer ficar com o dente branco? Pra ficar com o dente branco? Pra ficar com o dente branco? Índio Come Chata 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 Quer Ficar Com sabem Chata Não se escuta o tempo, que é só o tempo, que é desigualdo Não se escuta o tempo, que é só o tempo, que é desigualdo Ah! Índio fome chato Índio fome fú Índio fome chato Índio fome fú Índio fome 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 f Obrigado.